TREMORES 2 AFTERSHOT O ATAQUE DOS VERMES MALDITOS 2 Os vermes voltaram E concluímos agora que os homens foram mortos por certos... animais... animais subterrâneos enormes. Graboides Agora já descobrimos que os homens foram mortos por uns... grandes animais subterrâneos. Agarroides A Hader não vai voltar. Não? Me ligou e disse pra eu mandar a HK-91. Peça não. A Hader não vai voltar. Não? Ela me ligou pedindo pra mandar o HK-91 dela. Oh, poxa. Agora entramos num novo jogo. É um novo jogo infernal! É uma nova jogada. É uma maldita nova jogada! Espera aí, não está quente. Ele adivinhou o que tem que comer? Ele prova com a língua. Vê como ele está sempre arrastando a língua? Isso aí não estava quente. Como ele sabe que pode comer? Ele sente o gosto com a língua. Viu como ele passa a língua em tudo? Você dá um novo significado para a palavra exagero. Quando precisar e não tiver, muda de ideia. Puxa, Bert. Você dá um novo brilho ao termo poder bélico. Quando você precisa e não tem. Dança conforme a música. Acabou com ele, hein? Faço o que eu posso com o que eu tenho. Você só pecou ele. Eu fiz o que pude com o que eu tinha. Não, 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 não. Continuem. Vai ser grande. Grande! Grande como? Ele conhece as bombas dele. Como assim grande? Não, não, não. Continuem. Vai ser grande. Grande! Ele falou sério? O Bert conhece as bombas dele. Vai ser tão grande assim? Aí, a gente vai ter o bastante para montar nosso próprio parque temático. O mundo dos monstros Gravy e Ear. Hã? Nem pensar. Ah, qual é, Ear? Essa poderia ser sua terceira grande chance. Peraí. Vai dar para a gente começar o nosso parque temático. A monstrolândia do Gravy e do Ear. Hã, hã, de jeito nenhum. Ah, que isso, cara. Pode ser a sua terceira grande chance.